Porque dançar a dois é muito bom! Música A grande roda, a grande roda Vamos para o Caracol, hein? O Caracol, a nossa espécie de Minas, agora são de Minas Agostinas A coisa é tudo bom, Timarima O Caracol, a nossa espécie de Minas O que é isso? Muito bom, galera! Muito bom, muito bom! E o baile continua!